Por diversas vezes fico me perguntando como que eu posso ajudar todo mundo que vem com uma dúvida que é simples e que também é minha. Que é o que eu posso comer à noite que é leve, prático, saudável, saboroso e que além de tudo tem que ser vegetariano e vegano pra poder incluir todo mundo. Então, óbvio que com uma pergunta dessa tão complexa eu vou ter que pedir ajuda. Rafa, ajuda aí, vai! Oi, Kê! Oiê! Seu pedido é uma ordem. E pra essa receita eu escolhi fazer um tartar de manga. Que demais! Pois é. É fácil? Então, muito fácil e o bom é que os ingredientes também são fáceis e rápido de fazer. É uma receita super refrescante que você pode aplicar em qualquer hora do dia. A gente vai começar com a manga. O ideal é que seja uma manga não muito madura, porque se ela estiver muito madura, na hora que a gente for misturar, ela pode se desfazer. Então, uma manga que esteja assim, mais durinha. Tá bom. A gente vai usar um pouquinho de ceboa roxa. Tá bom. A gente vai usar raspas de limão. E pode ser limão taiti, que é esse limão verde. Ou o limão siciliano, que é aquele amarelinho. Vamos usar pimenta, dedo de moça. Tá bom. E uma coisa legal é que a pimenta, dedo de moça, ela é super saborosa e a picança não é muito alta se você tirar as sementinhas de dentro. Gengibre, que é uma coisa que eu adoro. Ai, eu sou fã da essa nutricionalmente inclusive falando. É uma delícia. Aí a gente pode usar qualquer temperinho verde. Quando eu digo qualquer, é salsinha, cebolinha, coentro. A gente aqui vai usar a salsinha e pode usar as três juntas também. Pode fazer o mix se eu quiser. Com certeza. Eu tenho uma hortinha em casa, então se eu quiser pegar várias e ir colocando como eu quiser, fica bom. Com certeza. O que você gostar de temperinho verde é válido. A gente vai usar um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite. Ótimo. E um pouquinho de sal. Só pra finalizar e temperar. Nutricionalmente tá legal também, hein? A gente vai começar por onde? A gente vai começar pela manga. A gente vai primeiro descascar a manga e cortar ela em cubinhos. Você pode cortar em cubinhos um pouco maiores ou menores. Então a gente vai cortar num tamanho médio aqui. E é bom pra quem não tem muita habilidade de cozinha também. Também. O tamanho médio tá bom, né? Exatamente. Fechou. E Rafa, uma coisa que é bem legal, que o pessoal deve estar em casa preocupado é Nossa, mas a manga é calórico pra caramba. Eu vou poder comer à noite? E a grande resposta é que sim, pode. Porque ela não é tão calórica como todo mundo imagina. Tem tantas outras lutas tão calóricas quanto. A banana é uma delas. O caju também entraria na lista. E o que a gente tem de relação sempre com caloria é a quantidade. Então quanto que eu vou comer? Vão ser cinco mangas? Ou será que vai ser um pedaço da manga que vai virar um tartar? Fiquem super tranquilos e podem comer a manga. Esse tartar de manga maravilhoso com certeza vai ficar. Ah, que legal. Momento que quiser, inclusive à noite. E outras até curiosidades sobre a manga é que além de tudo ela é super rica em fibra. Então vai super ajudar nessa digestão, vai tendo ela mais lenta, vai ser super perfeita assim pra esse momento. E além de tudo é super rica em vitamina C e dependendo da colheita, da safra, às vezes a vitamina C tá mais presente na manga do que às vezes no próprio limão ou na própria laranja. Ah, que legal. Então é uma curiosidade super bacana. Tem que ter habilidade pra não cortar a mão com essa faca aí, hein? Não, que nada. Outra coisa que é quando alguém for fazer com caju ou com banana é a mesma coisa, o mesmo processo. Aí a banana faz em rodelinha. Pode ser em rodelinha e ao meio a rodelinha ou cortada a cada rodelinha em quatro partes. Tá bom. E aí a gente já vai juntando em um bom. Ah, uma coisa interessante pra gente falar, essa porção que a gente tá fazendo com uma manga grande, né? A manga Palmer que eu usei, rende cerca de três a quatro porções. Ótimo. E com o caju, se você quiser a mesma quantidade, você pode usar umas três unidades de caju que vai dar umas três, quatro porções. Nossa, tá cheirosíssima essa manga. Tá com uma cara de que tá bem docinha. Super. Vou roubar uma, posso? Lógico. Nossa, melhor impossível. Mesmo? E fica bom ela bem docinha com sal? Fica. A gente vai usar um pouquinho de sal porque é pra temperar mesmo e dar aquela ideia de tartar, não ficar com uma cara de salada de frutas. Tá bom. Eu jamais ia ter essa ideia, tá? Porque eu ia achar uma super dificuldade de conseguir juntar a manga super docinha com o azeite e o sal e dar aquele toque de tartar, assim, desafiante. Agora a gente vai cortar a cebola. Tá. E tem que ser a roxa sempre? O ideal pra esse preparo é que seja roxa porque ela é uma das cebolas mais adocicadas e fica gostosa em preparos crus. Que legal. É. Eu vou dar uma limpadinha aqui na tábua pra gente poder cortar a cebola. Pra cebola, que é, a gente pode usar uma quantidade livre. A gente vai usar mais ou menos um quarto da cebola, talvez um pouquinho menos, pela quantidade que a gente tem aqui. Mas isso é super livre de quantidade. Tá bom. Porque é legal, porque é uma receita que também dá pra servir quando você recebe pessoas, não dá? Com certeza. E outra coisa, pode ser uma entradinha, pode ser um aperitivo. Aí por isso que é bom também nem exagirar muito na cebola, porque nem todo mundo que gosta, né? Exatamente. E pro pessoal que não curte muito cebola, tem muita gente que tem problema com a textura da cebola, né? Eu vejo muito isso. As pessoas não gostam de mastigar a cebola. Você pode pegar a cebola e ralar também, porque vai dar um gosto. E não vai ter aquele pedacinho que incomoda muita gente. Legal. A gente vai cortar em cubinhos a cebola. Mas não é fácil cortar a cebola em cubo, hein? Que bonitinho. É legal cortar a cebola em cubinhos bem pequenininhos, pra elas ficarem, né? Pra ficar mais regular. Eu gosto muito de cortar dessa maneira. Ó. Nossa, fica super bonitinho. Mais igualzinho. Aham. Bem pequenininho. E depois, a gente dá uma batidinha com a saca. Prontinho. Nossa, que amorzinho ótimo. A gente já junta. Nossa, fica uma cor bonita, né? Fica lindo. Fica um colorido com verde, amarelo, vermelho da pimenta. Nossa, adorei. Agora, a gente vai pra pimenta. A gente vai cortar a pimenta no meio. E, vamos usar a faca menor. E uma coisa importante é a gente retirar as sementes dessa pimenta. Olha só. Tá vendo? A gente tem que tirar todo. Tem bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas esse miolinho aqui é o que dá a picança. Então é importante que a gente tire ele. Tá? Agora, mesmo tirando os grãozinhos, que são os que dão mais esse teor apimentado, tem muita gente que tem uma intolerância à pimenta e que, às vezes, já tem algum caso clínico, alguma gastritinha instalada e que a pimenta, de jeito nenhum, cairia bem à noite, assim, nutricionalmente falando e clinicamente também. Tem alguma solução? Tem. A gente pode usar tomate. Tomate picadinho, bem pequenininho, porque já vai dar um sabor diferente, já vai dar uma cara de tartar, de salada e não vai trazer o problema que a pimenta traz pra esse pessoal que tem. E vai trazer o mesmo colorido lindo. Vai. A mesma coisa. Agora eu vou lavar a pimenta pra poder tirar um pouco da ardência dela que fica aqui das sementinhas. Tá bom? Tá bom. Prontinho, ó. Lavamos bem a pimenta e agora a gente vai cortar ela em tirinhas, ó, bem fininhas. E depois a gente vai cortar em cubinhos. Ah, é que você tá usando metade da metade, né? Isso. O legal dessa receita é que a gente não precisa se prender a quantidades. Tá bom. A gente pode usar tudo de acordo com o paladar que a gente quer. A gente pode colocar uma quantidade maior de pimenta, uma quantidade menor, pode fazer a troca do tomate. Já temos, ó, bem pequenininhos os cubinhos. A gente vai colocar. Vou concluir aqui, porque eu sou fã de pimenta. Você gosta? Adoro. Pode pôr. Ainda mais porque ela não vai estar com a ardência dela, né? Não, exatamente. Então, super pode. Outra ideia também pra quem não gosta da pimenta de moça é usar a pimenta biquinho, que é uma pimenta que não tem ardência. Sabe que meu marido é fã nessa daí? Vou tentar com essa, então. Fica uma delícia. Prontinho. Colocamos, então, cebola, a manga e a pimenta e agora a gente vai partir pra salsinha. Eu vou colocar a salsinha depois que você me ajuda a misturar? Com certeza. Então, ó, peguei a salsinha, tô dobrando ela bem, que é uma forma de corte. Vou segurar firme e vou bem picadinha. E como a gente já falou, usar o... E vai o caulezinho e tudo. Tudo, completo. Eu tenho hortinha em casa, né? E quando eu fazia antes, eu tenho aquelas tesouras que picotam tudo de uma vez. Ah, é ótimo, é bem prático. E eu não usava tanto o caulezinho, mas pode começar a usar, então. Pode, dá até um croque-croque na receita. Legal. Vamos lá, colocamos aqui. É bom que aumenta a fibra também, viu? Gostei. E dá um sabor também, né? Prontinho. Agora você me ajuda a misturar? Ajuda. Só mexer. Só misturar. Só mexer. Tá, mas já ficou muito fácil, né? Pronto, acabou? Não, ainda não. Agora a gente vai usar o gengibre, que eu acho que é a parte que eu mais gosto. E vamos dizer que eu também, viu? Porque nutricionalmente é incrível. E é aquilo que a gente falou. Quantidade é livre. Eu adoro gengibre, mas a gente também precisa ponderar um pouquinho para os sabores ficarem todos harmônicos. Então a gente vai ralar um pouquinho de gengibre. Se você não tiver um ralador em casa, você pode usar a própria faca, picar bem pequenininho, bem pequenininho mesmo. Ou com um raladorzinho, que pode ser esse ou o que você tiver em casa, ok? Então aqui a gente vai ralar direto aqui, ó. E até uma curiosidade sobre o gengibre, o que dá esse gostinho dele mais acentuado, que é o marcante dele, é o gingerol. E ele é o que dá também essa questão funcional dele, do antimicrobiano, do anti-inflamatório. É incrível. Então, nossa, olha esse cheiro. Ai, que maravilhoso. Vale muito a pena usá-lo sempre que for possível. Ó, ó o que a gente tá aproveitando do gengibre. Tá. Tá? Dá mais ou menos uma colherzinha de... De chá? É, um pouquinho menos. Acho que uma colher bem cheinha de café. De café. Isso aí. Pronto. Colocamos isso. Agora a gente vai pra raspinha de limão. Nossa senhora, que horas que pode comer? Tá. Ó. Pouquinho. Também a mesma coisa, vai a gosto. Prontinho. Colocamos umas raspinhas de limão. E, Rafa, até uma curiosidade que é bem legal, como a gente também tá falando de uma receita pra quem é vegetariano e pra quem é vegano, vale muito a pena a gente ressaltar o quanto que a vitamina C é importante estar presente na vida deles. Então, tá aqui na receita e, inclusive, a gente pode usar de diversas formas aí, acompanhando as nossas refeições. Que seja, por exemplo, com o limão espremido, se não for, no caso, a manga, porque ela não tá presente ali no horário do almoço. Mas se a vitamina C presente é fundamental pra absorção do ferro, que vem de origem vegetal. E quando a gente tá falando do mundo vegano, o ferro só vem da origem vegetal. Então, tê-lo é super importante. Ah, que legal. Então, só pra ressaltar. Então, uma ideia pode ser, de repente, um shotzinho de limão durante alguma refeição. Também funciona. Ah, que ótimo. Bom saber. Bom, agora a gente vai acrescentar um fiozinho de azeite. Perfeito. E é bom porque isso também deve identificar ainda mais a digestão do pouco carbo, porque não tem muito mais o carboidrato que tem aqui. E a gente vai finalizar com uma pitadinha de sal. Nossa, é inédito, tá? Ansiosa pra provar. Vou mexer aqui. Isso rende três a quatro porções, é isso? É, rende cerca, se você usar uma manga inteira, grande, rende mais ou menos três porções, mais para um aperitivo. Se você for usar como uma refeição principal, dependendo do que você for agregar naquela refeição, pode ser que dê pra uma quantidade só, pra uma pessoa ou pra duas, depende do tamanho da porção. Tá, legal. Prontinho, Kera. Você sabe que eu sou super exigente na forma de servir. Não é à toa que fica tudo lindo. Ai, que bom, né? Eu acho que vai ficar bem legal. A gente vai servir. O que você vai trazer de diferente pra gente? Olha, eu já deixei algumas separadas aqui. Uau, mas agora foi inusitado. A gente vai usar forminha tintada? Exatamente. E o legal é que são porções individuais, são reaproveitáveis, porque você pode lavar, deixar secar e usar de novo. E o bom, você pode usar na área da piscina, dá na mão de criança, que não tem problema. Não tem perigo, né? Pra área de piscina é bem legal, hein? Exatamente. E fica super moderno, fica diferente, sai daquela questão óbvia. Então vamos lá. A gente vai fazer... Eu acho que essa quantidade aqui dá mais ou menos três porções. Então a gente vai fazer as três. Ok? Perfeito. Posso até tirar uma dúvida? Lógico. Pensando aqui? E aí em praticidade pro dia a dia, tá? Eu posso já separar, vamos supor, se eu preparasse num domingo à noite pra minha semana, eu poderia deixar já prontinho, já na forminha, na geladeira? Com certeza. E dura cerca de dois dias, fica super, super fresco ainda pro consumo. E tem um jeitinho certo de fechar? É importante que ele fique fechado, ou com um filme, um papel, ou dentro de alguma embalagem com tampa. Tá bom. Nossa, tá... O cheiro aqui vai só subindo. Tá maravilhoso isso. E super colorido. Super, fica lindo. E aí a gente, ó, pode colocar aqui e usa as colherezinhas pra servir. Prontinho. Nossa, maravilhoso. E aí? Se for uma porção individual, eu posso comer uma quantidade maior que essa daí. Pode. E essa ser minha refeição. Sim, essa é uma ideia pra gente, nessa quantidade, usar ou comer uma entradinha, ou um aperitivo. Tá. E pode ser consumido também com torradinhas, com cracker, com algum biscoitinho salgado. Fica uma delícia. Bem legal. Vou utilizar agora e aplicar em todo lugar. E aí, vamos provar? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Obrigadíssima. Quero ver se aparecerem. Olha, gente, é pra deixar com vontade mesmo que eu tô passando até agora, viu? O cheiro tá maravilhoso. Ó. E aí? Aprovadíssimo. Aprovado? E eu só tenho que te agradecer, porque você trouxe uma proposta super bacana. É super inclusiva, é super versátil, prática, super saudável, porque tem várias propriedades aqui nutricionais também super bacanas. Sim, e você vê que o sal e a pimenta, que são ingredientes inusitados, misturados com fruta, não agridem. Não, e o doce da manga nem é o mesmo doce de quando eu peguei daqui, ele já tá diferente, tá numa proposta muito legal, muito inusitável. Ah, que bom que você gostou. Fico feliz. Nunca imaginei, arrasou. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz.